Estamos de volta, né? Nosso esporte na TV e agora a time que está ganhando mexe sim para continuar. Eu gostaria que o Ezequiel apresentasse essa figura aí, eu não conheço. Ah, nós temos... Se é nadadores novos, não? Um deles, talvez o futuro nadador, onde a gente consegue convencer. A gente sempre tenta todo o programa, lembra? Convencer ele a nadar, mas ele não quer nadar muito, não. Nós temos o nosso diretor da... Ah, esse é o diretor. O senhor Ruzarinho e o nosso outro novo atleta. Muito bem, começando pelo diretor, então, o Ruzarinho, o Virgílio. O Virgílio, o Virgílio. O que a gente falou agora? Aqui é o Virgílio. Descobriram, né? Até que enfim, né? Não, Virgílio. Tudo bem, senhor Virgílio? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui novamente, falar contigo. E que bom, né? Hoje, com três atletas novos, né? A renovação que a gente vê. Sangue novo na equipe, isso é ótimo. Então, quando o pessoal diz, ah, o esporte está morrendo, né? Eu digo, a gente vê que ele está nascendo a cada dia. Hoje tivemos aí o Bruno e o Tiago e agora está o Pedro aí. Boa noite, Pedro. Falando no microfone, Pedro. Bem pertinho, assim, olhando lá na cama, Pedro. Tudo bem, Pedro? Sim. Tudo tranquilo. Tu viu os teus colegas... Tu viu um colega entrevistando o outro? Mas eu andei parar para não perder o lugarzinho aqui, né? Porque eu não sei nadar, então... E aí, Pedro? Me diz uma coisa. Quantos anos tu tens? Dez. Tu estudas aonde? No Marista Pio 12. Marista Pio 12. Quanto tempo tu está na equipe? Há uns quatro meses. Quatro meses. Qual os naipe que tu gosta de nadar? Peito e crau. Peito e crau. Muito bem. E vai junto no sábado, agora, em quinta de semana, não sei, para Porto Alegre também nadar? Então, tá. Eu, para os teus colegas, eu fiz e sempre faço aqui, que é considerado santuário. Quem passa aqui recebe as graças depois. Só que tem que prometer, olhando lá na câmara, que vai... Primeira medalha que ganhar, vai vir mostrar aqui. Podemos? Vamos fazer essa promessa aí, não? Olhando lá, o que tu acha? Vai ganhar uma medalha para fazer aqui? Tentar. Vai tentar, então, tá. Mas que bom que ele vai fazer isso aí. E tu pratica outro esporte ou a natação é o teu principal esporte? Natação. Natação. Então, tá bom. E o diretor ali não conseguiu colocar na água ainda, não? Não, não, não. Não? Não. Mas agora vem verão, ele... É bem, para ainda. Hã? Para ainda, acho. Praia. Praia. Praia, praia. Praia, praia. Essa vez, por ser... E aí, como é que está o departamento? Olha, tranquilo. Tranquilo? Uma boa. Esse ano, acho que a gente conseguiu atingir as metas que a gente queria, né? Botar bastante sangue novo na equipe e... Uma renovada. Uma renovada. Porque estava meio parado, né? Os outros anos ficou... Tem umas categorias... Estávamos conversando hoje, eu e o Ezequiel, que tem uma, duas categorias aí que pararam, né? Praticamente, elas vão... Tem o atleta, mas assim, ela meio... E agora a gente terminou, viu, pessoal? Pronto para montar. Não, não, não. Tem os novos aí, está todo. Entrou uma... Acho que tem mais novos do que... Como é que é na natação? A gente muitas vezes vê assim, os pais, eles vêm e dizem, pai, eu vou levar meu filho, quero um ambiente lá, porque o ambiente é bom, tudo. Mas muitas vezes os pais não sabem que o ambiente é bom, o pai tem que vir fazer. O pai e a mãe, né? Que estão participando também. Muitas vezes a gente sabe, nos grupos assim que acontece, que o pessoal... Não, pode contar comigo para o que deve, é, mas aí, de vez em quando, precisa botar e... É, é, tem disso também. Tem isso, né? Mas tem departamentos, tem equipes, coisas assim, que eles não querem deixar os pais de lado, só querem é o atleta e... Nós, não, é o contrário. Queremos participação dos pais. Eu acho que isso tudo ajuda, tudo agrega, né? Alguma promoção já, nos próximos dias aí? A gente sabe que o departamento sempre está... É uma atrás da outra. Esses dias nós fizemos meio frango, foi muito bom. Ajuda para a viagem do Uruguai, que vai ser... Isso, agora nós vamos, no final do mês, nós vamos para o Uruguai, lá no ar. Trigésima primeira Copa Biguá. Então, quer dizer, não é a primeira Copa, a trigésima primeira. Não é o Biguá, que é hoje... Não, não, que nada é no tubarão, não, não. Não, 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 não. O Biguá, que é um grande atleta, né? É o clube Biguá, lá de Montevidéu. Então, nós vamos para lá. Então, a gente fez dois meios frangos para... Para o transporte. As despesas do transporte. E agora nós vamos ter dia 12. A ginástica faz o dia da criança. E cada departamento tem uma banca, uma... Dia 12 vai ter, então, atividade. Vai ter festa, dia da criança. O que a natação vai ter lá? Nós, já como é de costume, coisa assim, a gente tem uma bola na lata, são... Jogar umas bolas na lata, né? E o pastel, para a alimentação, o pastel enroladinho. Isso já vem há anos e a gente faz e... Tá, e além dessa promoção junto com a ginástica, tem outros do departamento já, planejado? Tem agora para dia 15 de novembro. A natação, a cuidado do Pablo, que é o coordenador, está fazendo uma competição, né? É uma competição interna do... Convidando as escolas aqui a participarem, né? Até porque aí pode surgir alguns atletas que... É, é sempre importante que ali a gente confiegue ter um olhar um pouquinho mais em cima, né? O baile esse ano está programado? Não, 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 não. Esse ano não vai ser o baile? Não, nós achamos que... Mesmo lá do travessão, ele disse, olha, esse ano está meio difícil, tem muito... Então a gente não... Até a Bete, a Bete não achou que talvez não fosse dar certo, mas a Bete achou melhor não se arriscar muito como estava. A Bete fez mais um meio frango a mais, dois aí. Sim, eu disse, vamos fazer. Temos que cobrir com isso um pouco. É, foi no dia que a gente tinha marcado o baile, 16 de setembro, que a gente fez o meio frango, substituindo pelo outro. Pelo outro meio frango. É, a ginástica praticamente tem toda... todo fim de semana tem frango, esse fim de semana tinha... Teve, teve. Teve lá o... Dudu. Dudu, né? Que a gente até prestigiu, até trouxe o Papai Noel aqui no programa para poder... o Papai Noel, o Cebola, né? Que estava ajudando lá e veio aqui divulgar e a gente até sabe que foi um sucesso, foi bom. Foi bom, foi bom. Estavam com medo porque parecia que não tinha procura, mas na última hora parece que tiveram que até cortar. É, o Brasil é assim, ele deixa para a última hora, porque ele não sabe o que vai acontecer, então acaba fazendo. Essa competição que tem agora, fim de semana, e aí quais as outras competições que vocês têm planejado? Agora, até o final do mês, tem essas três, quatro na verdade, seria... tu contar uma coca junto, mas não vai a equipe toda, vai só os colocados. Então seria o Primavera junto com o Maristão, que o Maristão é o que eles vão participar, que ele não é federado, que a gente como equipe de natação em parceria do Pio 12 a gente vai fazer arbitragem durante a competição. E o Primavera que é a última chance para pegar índice para o brasileiro. Porque aí temos dois atletas que não têm saída, que estão próximos, que vão tentar pegar a nossa competição. Depois temos o Marmococca, que é o final de semana que vem, e no final do mês tem a nossa saída para o Uruguai. Uruguai, que lá no troféu Biguá. Isso, e no final do mês tem o Master também. Tem o Master, aonde vai? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Bom, eu deixo o microfone à disposição do... E o Valdir, só para dizer que do Mococa, convocaram dois atletas nossos, que já vieram aí no outro programa, e o nosso técnico também vai acompanhar a delegação para lá. Olha, esse técnico vai, começa aí, deu um pouquinho, né? Vai ter que se virar, mas é ótimo. Ninguém é insubstituível. Mas seria muito bom, né? É ótimo, é ótimo isso aí. A gente quer que o pessoal galgue mesmo, né? Sim, sim. Mais degraus. A gente vai trazer, temos uma estagiária nova, a Vanessa, se ela vai ver isso aqui ou não, eu tinha trazido ela hoje, que não vai nada, está me acompanhando nos treinos, vendo bastante. Vanessa, está acordada. Mas ela correu. Não, ela disse que tem aula. Já nada, ela tinha aula de esporte, ela falou que ela podia dar uma matadinha no final. Calma, tu vai falar isso aí. Vou falar. E aí, Pedro, vamos trazer a primeira medalha então aqui. Tu disse, talvez, não, eu quero que tu olhe lá a convicção. Vou trazer a medalha aqui. Vamos lá? Não precisa ser a medalha daqui a um tempo. Não precisa ser nessa prova, mas a primeira medalha é aqui no programa. Olha que ele vai trazer no próximo programa, hein? Pode ser? Olha, não duvida. Então tá. O Pedro quer mandar abraço para alguém, Pedro? Aí o pessoal lá, o gurizada lá, mandou para as namoradas tudo, mas não convém. Se tem mais que uma namorada, convém não mandar. Quer mandar abraço para alguém, não? Não quer mandar abraço para ninguém. Então tá. Mas essa é a primeira participação do Pedro aqui. Daqui uns dias ele está mais tranquilo, já vem mais. O pescoço pesado de medalha vai ficar bem tranquilinho. É, já vem mais lá. Ezequiel, boa viagem para ti. Obrigado. Depois da viagem, espero que você volte aqui também para dizer para nós como é que foi lá, independente. Vai ser, primeiro é final de semana, mês, estamos sempre aí. Então tá. Porque não vai dar tempo que a gente vai estar em Mococa, depois Uruguai, depois tudo junto. Virgílio. Ah, João Rosarino. Ah, João também. Então eu agradeço mais uma vez a presença do Departamento de Natação da Sociedade Ginástica aqui no programa, dizer que o programa está aberto e sempre para a primeira e segunda-feira do mês é o espaço da natação, mas sempre que tiver outras informações, fica aberto o espaço. Tranquilo. A gente que agradece a oportunidade de mostrar o departamento, as coisas assim, e ver os novos atletas aí, né? Vamos lá. É sempre bom no programa. É sempre bom. É sempre divertido. Então tá. Então já tivemos, já destacamos os dois que... Olha, mais um aí. Daniel também está nos acompanhando. Um abraço para o Daniel Santos. Porque a Cida já mandou também? Já. A Cida hoje, eu acho que a Cida... Eu acho que ela está acompanhando o Fortaleza, alguma coisa. Hoje a gente está no Fortaleza lá. O ABC, ela está feliz da vida porque o ABC conseguiu empatar com o Juventude lá dentro do Frasqueirão, né? Infelizmente. Tudo bem. Mas isso aí acontece. Mas, dizendo isso, vamos colocando um ponto final na nossa participação na noite de hoje. Agradecendo ao Departamento de Natação da Cidade Ginástica, aos meninos que estiveram aí, mais o treinador Ezequiel, mais o diretor, o Virgílio, né? Não esquece, não esquece mais, Virgílio. O diretor tem que ser tratado assim. Se fosse atleta era pelo apelido, mas como é diretor, eu não agradeço. Foi o erro dele, hein? Foi o erro dele de falar, eu não falei nada. Desejando a todos boa sorte. E eu deixo um convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Nós voltamos amanhã, 19 horas e 30 minutos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.